Um dos segredos para rodar tranquilo pelas ruas e estradas deste Brasil é algo muito simples. Chama-se manutenção preventiva, que você mesmo pode fazer. Existem algumas checagens básicas que vão garantir mais segurança, mais durabilidade e economia com manutenção. Cheque sempre a pressão dos pneus com eles frios. A calibragem distinta da recomendada interfere na estabilidade durante a pilotagem e aumenta o desgaste dos pneus. Troque os pneus quando o indicador de desgaste estiver paralelo à banda de rodagem. Use sempre pneus com a mesma medida e do mesmo tipo. Muito importante! Alguns pneus possuem sentido de rotação. Observe quando fizer a troca. Os comandos de freio dianteiro e embreagem têm fácil ajuste nas manoplas. Verifique a folga mínima recomendada fazendo uma lubrificação sempre que necessário. Esteja muito atento, pois à medida que as pastilhas de freio desgastam, o nível do fluido de freio também diminui e é necessário completar. A manopla do acelerador deve funcionar suavemente desde a posição totalmente aberta até a mais fechada, em qualquer posição do guidão. As luzes de sua motocicleta são fundamentais durante a condução. Cheque sempre.